Oh, oh, oh Prata de ver sorrir, meu bem Faça tudo, ou compra tudo Prata de ver sorrir, meu bem Aceito tudo, por tudo Eu sou o rosto em vagina Causa mais alegria Uma fabilidade Eu sou o rosto em sabor e dor Sabe a felicidade amor Oh, 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 oh Feliz, só por beber Como o meu homem Como o meu homem Só tão feliz Sabe a felicidade Vejo o meu homem Vejo o meu homem Toda vez Vejo te sorrir Fico mais encantada Mais apaixonada Só tão bem quando tu estás Só sorrir quando tu surres Só tão bem quando tu surres E achas que tu surres Eu sou o rosto em vestir Vejo as minhas Vejo as minhas E a felicidade Eu sou o rosto em cima Eu sou o rosto em cima Eu sou o rosto em cima Como a felicidade Eu sou a felicidade Eu sou a felicidade Eu sou a felicidade É de obsessão É de obsessão É de obsessão É de obsessão Cela sim 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 sim